Mais de 18 mil reais 50 mil reais em alguns meses 22 mil reais, 223 Eu já faturei mais de 100 mil reais Alguns minutinhos do seu ano Pra te mostrar algo Que pode mudar a sua vida inteira É só disso que eu preciso Por uma pessoa que sente dificuldade em dormir Ou tá dormindo mal Se sente cansado durante o dia Qual que seria um protocolo Prático que ela consegue aplicar Tipo amanhã É... regra de ouro Acordar todos os dias no mesmo horário É... Independentemente da quantidade de horas Que você conseguiu dormir Sempre acorda no mesmo horário Inclusive dias de folga e final de semana É... por quê? Vamos supor que você Dormiu mal Aconteceu alguma coisa Demorou pra dormir Ou você acordou várias vezes da noite Qual que é o pensamento automático? Ah... vou compensar então Vou dormir mais um pouquinho Vou estender um pouquinho Uhum... Não façam isso Acorda no mesmo horário Porra... mas eu vou ficar cansado Irritado Lerdo É... I'm sorry É isso aí Vida é assim Life suffering E tal Só que você vai acumular mais Pressão de sono Você vai ficar mais cansado Pra que no dia seguinte Você durma Bem Hum... Só que todo dia Você tem que acordar no mesmo horário Porque é a principal pista Pro teu cérebro entender Que aquele é o teu ritmo Que aquele momento É o dia Que tá começando E sempre assim Tá... Então independentemente Do que acontecer Acorda no mesmo horário Ah Caio Mas no final de semana Não pode nem variar um pouquinho Não pode Lógico A vida não é um Um quartel É... Agora também Não existe um consenso De... Ah... Quanto que pode ser Essa variação Não existe isso Na prática A gente vê que Putz Se o cara varia Acima de duas horas Já começa a ter problema Porque aí o cara Tem a insônia do domingo Você conhece a insônia do domingo? É a pior insônia que tem A que chega no domingo à noite Você não tá dormindo A te dá ansiedade Que amanhã já é segunda Domingo à noite Você fala Meu fodeu Vai começar a semana Nossa fodeu Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Nossa meu Deus do céu Não sei o que E claro Isso é alimentado Porque muitas vezes De sexta pra sábado Madruga Acorda uma hora da tarde No sábado Domingo a mesma coisa E é claro Que domingo Chega a noite Você não vai tá Com pressão de sono Pra dormir mais cedo E acordar cedo na segunda Então Por isso que é importante Manter uma Uma certa regularidade Você reparou que eu tô começando Do dia Da primeira coisa Primeira coisa Então horário de acordar Depois Se possível Exposição à luz natural Ao longo do dia Isso pode ser feito Durante uma atividade física Ao ar livre Eu sei que muitas pessoas Não tem essa Essa possibilidade Aqui a gente tá Num grande centro urbano Normalmente Incidência de luz É um problema Frequente Mas Abre a janela Deixa vir Muda o ambiente A configuração Do ambiente Durante a vigília Ela tem que ser diferente Da configuração Do ambiente No período de escuro No período de sono São pistas ambientais Importantes Luz É uma delas Outra coisa Horários Regulares De refeições Pelo menos Café da manhã Almoço Jantar Se a gente Pula almoço Se pula café Se faz aqueles Jejum Louco Lógico Existem protocolos De jejum Mas as pessoas Eu tô vendo que as pessoas Tão fazendo essas coisas Por conta própria Assim Sem nenhum Nenhuma orientação Nutricional O cara vê na internet Que jejum intermitente Cura câncer E aí faz E aí faz jejum intermitente Todo dia Só que meu amigo Jejum intermitente Não funciona pra todo mundo E não é pra todo mundo Né E uma das coisas Que mais Regulam O nosso ciclo circadiano O nosso relógio biológico São os horários De refeições Então é bem importante Muito 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 Tá E aqui eu não tô falando Ah o café da manhã É a refeição mais importante Do dia Não Todas as refeições São importantes Né Pra sincronizar O teu ritmo Né Elas fazem parte Da vigília Só que O jantar Tecnicamente Ele não pode ser Muito calórico Muito pesado Porque senão Você vai deitar Você vai ter refluxo Você vai ter desconforto abdominal Né Então Durante a noite É legal a gente Priorizar um negócio Mais leve Né Coisa mais Tranquila Atividade física regular É super importante Pra Qualidade do sono Faz parte daquele cansaço Que você falou Faz parte do acúmulo De cansaço Faz parte É Pra regularização Das proporções Entre sono REM E sono não REM Né E E a atividade física Por si só Ela tem um efeito Antidepressivo Isso é Documentado Tá Mais Do que provado Tá Protocolos De atividade física regular Fazem parte Do tratamento De depressão Ah Caio Mas eu não tenho depressão Beleza Só que a atividade física regular Vai evitar Que você tenha Algum problema De saúde mental As pessoas acham Que atividade física Serve pra gente Ficar bonitão Não é Não é pra isso Que ela serve Aliás Esse é o último Efeito Que aparece Da prática regular De atividade física Que é o resultado estético É a última coisa Que aparece Fundamentalmente A atividade física regular Serve pra você Estabelecer Conexões Sociais Ela faz parte De Tem um efeito Antidepressivo Por si só Porque Ela atua Em neurogênese Em atividade Neuronal Ela controla Níveis De glicose De gordura Cara É o Na minha opinião Na minha humilde Opinião Atividade física regular É o melhor Remédio Que você tem Se você Não quiser Ter problemas De saúde Grave Enquanto você Envelhece E Regula A qualidade Mantém A qualidade Do nosso sono Desde que seja Feita Com Com orientação Você pega Um cara Sedentário Do dia Pra noite Ele quer virar Crossfiteiro Da noite Pro dia Não dá Até o efeito Contrário Overtraining Overtraining É muito comum Hoje em dia Eu tava com Overtraining É Eu atendo Muita gente Por exemplo Que faz Ironman As vezes aparece Num consultório Esses doidos Do Ironman Mas os caras São foda São muito foda Eu admiro muito Mas são doidos Só que muitos Não sabem Equacionar ali Porque Tá O cara vai fazer Um Ironman Quando ele entra Naqueles seis meses Pré-prova Que começa Os treinos Ferrados mesmo O cara acorda Quatro, cinco Da manhã Tô falando Do atleta O que trabalha Também Então assim Ele acorda Quatro, cinco Da manhã Porque ele precisa Treinar E depois Ele precisa Trabalhar Só que um cara Que acorda Quatro, cinco Da manhã E se ele vai Dormir uma Da manhã Nossa Qual é a Qualidade De treino E de sono Que ele tem Nenhuma Uma hora Vai pifar E ele fica Naquela cobrança Aí ele fala Puta Eu tô Meu desempenho Tá ruim Eu preciso treinar Mais Não Na verdade Você precisa Dormir melhor Então Os extremos De atividade física Eles são Eles são pesados Eles não fazem bem E se você Fizer uma atividade física Extenuante Próxima Do horário De dormir Provavelmente Você vai demorar Um pouquinho Mais de tempo Pra dormir Uhum Né